No tag de volta galera, vamos para mais um vídeo, é um vídeo rápido, eu nem ia fazer um vídeo como esse agora porque primeiro que não tinha nenhuma informação, ninguém tinha falado sobre nada e também porque eu não achei que ia explodir tanto aí no Twitter uma hashtag Vocês estão vendo que a hashtag aqui é Pela em Grêmio, tem gente que está com dúvida, não sabe o que é Pela em Grêmio está vendo que é relacionado ao Cavani, mas não entendeu muito bem Então, primeiramente sobre a notícia, o Alex Bagé, o jornalista, repórter aí do Donos da Bola ele abriu uma live no seu canal e ele deu a seguinte informação com essas palavras Está difícil de confirmar, mas posso dizer que a informação de anúncio do Cavani nessa semana não é conversa de bar, que dessa vez, de fato, vai ocorrer Cara, estão negociando, então parece que já estão com algo concreto aí, o Grêmio fez o projeto e então vamos para a outra coisa, que é a hashtag e o porquê do Pela em Grêmio Tirando esse anúncio aí do Alex Bagé, a gente fez, eu criei uma campanha, né, junto com o Vem Cavani e também o FBI gremista, a gente criou então uma tag chamada Pela em Grêmio Por que Pela em Grêmio? Tem um vídeo aqui no meu canal que eu explico, eu conto toda a história do Cavani, né, toda a história de vida dele contando sobre a infância e tudo mais e ele se chamava de Pelado, mas também chamavam de Pela porque é uma abreviação aí do Pelado, que é careca lá no Uruguai, né, espanhol e etc porque ele era muito, quando ele era criança, ele não tinha muito cabelo a mãe dele não deixava ele ter o cabelo grande e sempre demorava muito para crescer o cabelo tanto que o irmão dele teve um cabelo comprido antes dele e ele sempre queria ter muito cabelo comprido por conta do Batistuta que era um ídolo deles quando criança, do Guli e também do Cavani então os dois aí sempre quiseram ter um cabelo grande e por que, mas por que a gente vai chamar dele esse apelido? então, ele escreveu há uns dois anos atrás uma carta para ele mesmo, como se fosse escrevendo para ele de nove anos de idade e nesse vídeo eu mostro, né, contando toda a história dele toda essa carta que ele falou e ele diz que hoje ele não é tão feliz como ele era naquela época que ele se sentia livre, ele não precisava ficar saindo de hotéis luxuosos indo de ônibus para avião, avião para ônibus para hotel toda hora, não tendo a família por perto e tudo mais porém, se ele vier para o Grêmio, cara, ele não vai precisar ter todos esses luxos que ele sempre, que ele diz que tem lá em Paris ele vai estar próximo de família vai estar próximo de amigos ele vai se sentir livre novamente ele vai se sentir opelado de nove anos ele vai se realizar profissionalmente mesmo tendo já muita grana então, ele vai se realizar aí jogando futebol e estando próximo da família e ganhando seu dinheiro, trabalhando mas jogando futebol, tendo família, amigos também podendo curtir aí com seus cavalos que ele gosta e vai se sentir livre, de fato, né então, por isso que a gente queria pegar uma hashtag para tocar, né, mano na alma, no coração de Cavani e do seu irmão que é o Guli é FerGuli78 o Twitter do Guli então, cara esse vídeo vai ser muito rápido não vai ter edição basicamente nenhuma vão lá no Twitter marquem bastante o Guli e o Cavani também, se quiserem Cavani e Guli é FerGuli78 o Twitter dele e coloquem a hashtag pela em Grêmio porque pela e não pelado cara, a gente ia botar pelado, né mas, tipo, já é a abreviatura do Pela já para ser mais íntimo e também por conhecer, né e também porque pelado em Grêmio ia ficar muito estranho, cara ia ficar muito estranho ia ter gente que, de repente, não ia entender ia colocar umas coisas vocês entenderam, né então é bom deixar pela em Grêmio cara, a gente está praticamente entrando lá no trend topic está bombando demais e ainda mais com essa informação do Alex Bagé que sim, o Cavani pode ser anunciado ainda essa semana Alex Bagé que é gremista é jornalista aqui do Rio Grande do Sul tem fontes quentes e ele falou isso numa live ele não ia falar só por mídia ele cravou que sim, o Cavani vai ser anunciado essa semana ele só não pode confirmar mas ele disse que qual é que ele falou aqui? ó está difícil de confirmar mas posso dizer que a informação a informação de anúncio de Cavani nessa semana não é conversa de bar então sim Cavani pode estar sim sendo anunciado esta semana no Imortal Tricolor então vamos fazer essa essa bagunça no Twitter porque ele tem que ver, mano pra ele se comover pra, de repente, ele pensar pô, os caras estão realmente me querendo muito, cara vale a pena nem que eu jogue uma temporada, entendeu fazer essa força pra torcida então vamos que vamos, galera se você não tem Twitter cria, mano cria um Twitter e chega lá e vamos que vamos o meu Twitter é no Tag Foot por enquanto, né em breve eu vou trocar pra Marlon NTG que é o mesmo do meu Instagram que vai aparecer na tela aí pra vocês agora Marlon NTG no Instagram que tem sorteio lá no meu Instagram inclusive de camisa do Grêmio, tá a nova e no Tag Foot lá no Twitter fechou, galera? mano, então muito obrigado por assistirem mais o vídeo se inscrevam aqui no canal deixa o likezão e isso fortalece muito vocês não tem ideia fortalece demais, galera fechou? então é isso aí um forte abraço e até o próximo vídeo, galera tamo junto é nóis e vai lá pro Twitter, hein pela NG vem aqui, vem com a Vani vem aqui, vem com a Vani Tchau 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 Tchau